Eita paixão mais rara Amarela e um cachorro, será que você não tem coração? Com litro de pioca amarela e um cachorro, será que você não tem coração? Se é pra esquecer, vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Se é pra esquecer, vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você O MP3.net Agora meu pai caçou, vai botar com o raquei junto, me cura, menino Pense no homem que tá sofrendo, num cara que tá bebendo todas as pingas do bar Vou nem trabalhar mais, tô trabalhando, minha mãe tá reclamando E se o mundo acabar, você ainda pede pra eu esquecer Tua que bebo joga no chão Com litro de pioca amarela e um cachorro, será que você não tem coração? Com litro de pioca amarela e um cachorro, será que você não tem coração? Se é pra esquecer, vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Se é pra esquecer, vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Ele é o Cedês, o moral de Nova Canarã, vai rolar Bora ver o passeio, já dá uma olhadinha, nós divulgamos o oficial